Música Deus me ajude, me dando força e saúde Tenho um filho pra criar Um inocente, não pensa igual a gente E na hora certa, quer saber de se alimentar Deus me ajude, me dando força e saúde Tenho um filho pra criar Um inocente, não pensa igual a gente E na hora certa, quer saber de se alimentar De manhã muito certinho, ele toma o carpezinho Pega o filho e vai estudar Me despeço da patroa, que pra mim é muito boa Sai e vou trabalhar Deus me ajude, me dando força e saúde Tenho um filho pra criar Um inocente, não pensa igual a gente E na hora certa, quer saber de se alimentar Deus me ajude, me dando força e saúde Tenho um filho pra criar Um inocente, não pensa igual a gente E na hora certa, quer saber de se alimentar Deus me ajude, me dando força e saúde Tenho um filho pra criar Um inocente, não pensa igual a gente E na hora certa, quer saber de se alimentar De manhã muito certinho, ele toma o carpezinho Pega o filho e vai estudar Eu me despeço da patroa, que pra mim é muito boa Sai e vou trabalhar Deus me ajude, me dando força e saúde Tenho um filho pra criar Um inocente, não pensa igual a gente E na hora certa, quer saber de se alimentar Da, 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 da Obrigada.